Windows 11 ótimo v3 beleza pessoal essa é a versão mais atualizada do canal Windows X Lite hoje estou aqui compartilhando com vocês ok então se você quiser saber mais Fica até o final do vídeo então pessoal nós vamos agora analisar os processos os processos da da ISO aqui tá na casa dos 54 processos tá e na utilização ainda no consumo da memória tá 827 agora e vou puxar aqui o teclado aqui rapidamente Windows mais e para gente acessar o armazenamento né deixa eu ver se olha aqui a janela tá fechada aqui deixa a janela aberta tá aí que acontece vai vazar barulho aqui né vamos ver aqui o espaço em disco tá na casa dos seis gigas ponto 92 aqui quase 7 isso porque era 5 mas como eu fiz a tradução para o português de Brasil aí ficou assim beleza pessoal e aqui em propriedades aqui na no tamanho do espaço do lado do tamanho da ISO né a 2 gigas 85 tamanho da ISO Beleza até aí pessoal tá ótimo né agora nós vamos conferir aqui pessoal como você vê que a instalação não assistida é uma instalação muito fácil de fazer tá você vai conferir aqui a a a para a build e algumas coisas aqui não vão ser traduzida quando vocês forem fazer a tradução para quem não sabe vou deixar um vídeo aí que eu fiz a review e naquele mesmo vídeo eu fiz a tradução para vocês que não sabe para quem sabe é tranquilo né a versão em 22 H2 a pio dia 22.621 e atualização atualização 1992 é uma atualização aí recente do mês de julho agora nós vamos conferir aqui o painel tá então cada cada isso aí tem o seu diferencial tem o seu particular né o particular dessa isso aqui que eu percebo é que você consegue usar o Xbox né de forma opcional você pode ao mesmo tempo tá removendo ele ao mesmo tempo você pode estar adicionando ele tá até uma forma de você usar sem prejudicar aí o desempenho tá isso destinado mais para máquinas fracas pessoas como eu e você tem dificuldade financeira para atualizar os rádios e ainda mais agora que tem taxação aí que vai ficar um pouquinho mais complicado né bom continuando o vídeo 13 de julho de 2023 13 de julho de 2023 e os recursos aqui pessoal estão aqui funcionando perfeitamente se você precisar pessoal de algo mais você vai encontrar aqui ó na pasta é nessa pasta aqui tem um xx light né tals xx light tal né que é ferramentas de ferramenta é opcional tem aqui opcional que a pasta que você consegue tá adicionando conta né e a senha né e aí muitas das vezes você pergunta aí no seu pensamento que conta é essa né conta é aquela que você bloqueia a tela quando você de repente vai no banheiro ou de repente você sai e vai na cozinha você deixa ou você desliga o computador só que você não quer que ninguém fique desbilhotando seu computador então tem vai ter seu nome lá e vai ter a senha então só vai mexer no seu computador que tiver a senha então se você quiser criar uma conta com essa finalidade então tem aqui ó change username tá que é para você criar conta é só clicar aqui e você vai conseguir tá adicionando um novo usuário aqui ó tá criando uma conta local e aí tem aqui alteração de nome entendeu criar uma senha enfim pessoal tá aí a disposição de vocês até que é o windows x light info né tem aqui o as principais como eu falo aqui tá aqui aqui ó os crédito né é os crédito aqui ver família sobre isso aqui e sobre web browser são navegadores tá para você escolher tem um chrome tem um firefox aqui é para limpar o o resiste né o reset it tá para quem for usar xbox né aqui para você usar o xbox ou sempre é ligar off desligar o xbox o acesso e aqui pessoal são os guias é só você só clicar aqui você vai ser redirecionado ao site do canal e aqui a loja para você instalar se você quiser beleza e aqui você coloca na área de trabalho tem aqui o plano de energia aqui tem para você acessar xbox tá aqui no power é plano de energia para você escolher aqui um plano de energia tá você pode estar aqui é um atalho né você pode estar deixando aqui na área de trabalho se você quiser caso queira né tem aqui ó entendeu aqui é para você ligar o xbox tá vocês que usam xbox aí você vê que ele já abre aqui para você ligar o xbox e aí você acessa o xbox lá na configuração beleza falando a mais sobre ferramenta e tal os aqui tem um inaero eu tenho para desligar e esse aqui é ligar a impressora que é o windows print spoiler off é desliga e esse aqui é ligar a impressora como acabei de ligar aqui beleza aqui pessoal ainda os update service off para desligar tá que é o windows update para atualizar se você quiser desligar as atualizações por enquanto para não sobrecarregar o sistema beleza porque assim essas ISO elas sofrem atualização sempre então se você já usou da última atualização aí você quiser usar essa atualização você já vai usar essa já modificada já editado já otimizado aqui para você ter uma experiência mais light aí no seu computador beleza ou se você quiser atualizar atualizar por sua conta aí vai sofrer uma diferença aí né no desempenho porque vai vir todos os componentes até no componente componentes inúteis e aí vai mudar a experiência que você tá tendo nessa ISO né vai ficar como se fosse mais normal aqui é o inaero tweak se você quiser usar aqui aqui ó temos vários vídeos no youtube aí falando sobre inaero tweak nunca me interessei em usar mas provavelmente um dia né já usei e você consegue fazer muita coisa você consegue colocar atalhos aqui você pode criar tá criando os atalhos aqui você pode estar colocando atalho para bluetooth você pode estar otimizando mais ainda ou o seu computador tá a seu sistema na verdade né pessoal é o sistema que a gente tá falando né computador já é para otimizar computador você tem que comprar né se você usa SSD o NVMe né para usar o NVMe você tem que ter uma placa-mãe compatível ao NVMe eu usar um adaptador sendo que se você for usar adaptador você não vai conseguir instalar o sistema operacional do NVMe que é outra variação do SSD melhor do que o SSD a velocidade né aí no caso aí é gostar de visão computador né otimizar o sistema você usar esses softwares aqui para ficar limpando em segundo plano diminuir processos né ou tá criando atalhos para determinadas ferramentas como vou criar esse aqui agora aí quando eu clico com o botão direito do mouse ele vai aparecer aqui ó para você ter acesso ao Bluetooth sendo que o botão aqui também tá funcionando tá pessoal só você instalar os drivers tá tá aqui né como vocês estão vendo aqui de cara tá agora pessoal nós vamos acessar os temas né os temas aqui que vocês precisam né saber né o que 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 mudou nesses temas aqui o que que tem de diferente você clicar aqui no botão tempo observa que a seta do meu mouse vai mudar tá vendo mudou a seta do mouse muda lixeira ou às vezes não muda lixeira entendeu você clicando aqui ó nesse terceiro já não mudou a seta do mouse mas ficou dark com a lixeira você vai aqui por esse quarto aqui já mudou a seta do mouse o quinto já permanece a seta do o mouse e sexto tá bem e assim pessoal sucessivamente a lixeira também muda quando você usa esse white aqui ó observe que a lixeira muda a o tema dela né já que ficou um tema claro que a lixeira dark também né você não sabe que a lixeira ficou dark entendeu é legal né legal a criatividade do gringo né se um pedido eu faço pra vocês também vai no canal do mesmo lá se inscrever deixar o like tá aqui a lixeira dark aqui ó que ficou mais assim né então é uma criatividade para o pessoal do gringo e tem um mais uma coisa diferente aqui nessa iso que me chamou atenção né é aqui propriedade de digitando clicando com o botão direito mouse você vai escolher aqui propriedade você consegue escolher do ícone do índice 11 para o ícone do do canal né do índice do indústria light aqui ó barato né que da hora né e aí você consegue também aqui pessoal e está marcando essas caixinhas você consegue estar monitorando aqui a barra de tarefa personalizando né personalizando e coloca assim transparente tá arrasta e fica assim ó dark arrasta para cá ficar né fica totalmente transparente né e assim também com o menu iniciar você também pode estar deixando ele transparente tá deixando ele mais né clean né assim é como posso falar opaco né acrílico entendeu aqui no caso tá acrílico vamos dar para o pacco né então vem com essa ferramenta parte né deixa agora transparente né fica mais assim né transparente eu acho mais bonito particularmente né não sei vocês tá bom tá depois vou até tirar um print e aqui pessoal ficamos por aqui aqui nós encerramos o vídeo na oportunidade quero agradecer a todos o carinho da audiência tá ele é muito lindo que você consegue traduzir tamo junto pessoal grande abraço e valeu